e veja só que legal essa receita que eu vou trazer para vocês isso daqui é um bloco sanitário olha só que bonito ele é bem simples de ser feito e além disso ele vai desinfetar deixar limpo aí seu vaso sanitário e com cheiro maravilhoso eu surpreendi com vocês fazendo esse bloco sanitário vai dar uma quantidade de 12 blocos aqui só tem 11 porque um eu coloquei lá na caixa acoplada e depois eu vou mostrar para vocês na hora que eu dei a descarga para vocês verem como realmente o produto funciona então ele vai dar 12 no total o custo que eu tive aqui foi em torno de três reais mais ou menos três quatro reais aí para fazer todos esses blocos aqui então ele é muito bom ele é bem eficaz e é bem rápido também de ser feito então só peço ainda para quem não for inscrito no canal e paulo adriano lima que se inscreva deixa seu like e compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais ok e quem tiver instagram também pode me seguir nesse que tá aqui em cima arroba paulo adriano lima 5 lá também vou estar colocando vídeo para vocês toda semana pessoal então o que a gente vai precisar aí para fazer o nosso bloco sanitário para caixa acoplada é bem simples bem fácil é só esses produtinhos que a gente tem aqui que com certeza você tem aí na sua casa ok então a gente vai precisar de 250 ml de água essa água aqui é da torneira vão precisar de 150 ml de desinfetante eu tô utilizando um de lavanda mas fica a critério de vocês vocês podem utilizar qualquer um vamos utilizar a metade de um sabão de pedra sabão tô utilizando esse verde aqui ó vamos utilizar ainda uma pedra de anil anilina esse que é para roupa vamos utilizar corante esse corante aqui é opcional caso vocês queiram não precisa colocar e vamos utilizar ainda uma colher de sal é o legal desse bloco sanitário que você coloca dentro da da caixa acoplada aí e na hora que você dá a descarga ele vai desinfetar o seu vaso sanitário por completo ok pessoal então a primeira coisa que você vai fazer você vai colocar os 250 ml de água para ferver em temperatura de ebulição aí e vamos ralar também o nosso sabão ok pessoal então depois que a água já tiver fervendo a gente começa a dissolver o nosso sabão ok caso vocês queiram vocês podem dissolver esse sabão aqui diretamente já no fogo com a água ok pessoal então depois de ter dissolvido já o sabão por completo então caso você queira como eu disse você pode dissolver diretamente já no fogo então eu dissolvi ele aqui agora na sequência o que a gente coloca colocamos a nossa pedra de anil então tá aqui ó vou colocar ela inteira misturar bem também essa pedra enquanto eu tiver aqui entendo a água tô aqui pessoal vai dar uma receita aí de um pouco mais de de meio quilo aí de bloco sanitário ok dá para você utilizar aí por um bom período e muito tempo mesmo ok então você vê que uma receita bem simplesinha de fazer e não tem trabalho nenhum bem tranquilo a única coisa que eu peço para vocês é que deixa seu like e compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais ok caso você queira me seguir também no Instagram tem esse de cima aqui ó a roupa Paulo Adriano Lima 5 lá também vou estar colocando um vídeo bem legal aí para vocês ok então colocando aqui a pedra de anil e já vai dar uma coloração bem azul vai ficar a critério de vocês vocês querem colocar aí é o corante ou não ok e já começa a fazer aqui ó e já começa a dar uma engrossada e já começa a dar uma engrossada com o próprio anil já vai formando praticamente o bloco então agora na sequência a gente coloca o nosso desinfetante mas como eu disse que vai o corante eu vou colocar umas gotas aqui mas eu vou deixar a critério de vocês o corante ok esse corante que é um corante alimentício o cheiro tá muito bom aí do desinfetante olha só que bonito que ele fica pessoal então agora para finalizar aí a gente só coloca uma colher de sal e já faz a catálise aí do nosso bloco de sal ok vamos colocar aqui uma colher de sal olha só misturamos bem e ele já vai começar a engrossar, ó, ele fica bem grosso, então nesse momento aqui você tem que ser rápido e colocar já na forma, então eu tenho aqui uma forma de silicone para gelo, então eu vou utilizar esse daqui como molde aí do meu bloco sanitário, ok? Pessoal, nessa reação aqui, ele libera um pouco de água, tá, é o normal esse daí, você pode drenar depois dessa água fora, não tem problema, por esse motivo que tem que ser bem rápido aí para você não perder o produto, então essa água que ele libera aqui eu não tem problema, tá, essa água que só descarta depois e utiliza os bloquinhos aí, pessoal, então eu coloquei aqui na forma, ele libera bastante água, então você tem que colocar bem na forma, prender bem ele aqui, para ele não separar o produto, ok? Você pode fazer uma forminha que você tiver aí, pode fazer uma forminha de gelo dessa normal que tem quadradinha, a única coisa que você coloca o produto tem que ser bem rápido e aperta bem ele assim ó, para liberar a água aqui, que reage aí e sobra no final do produto, ok? Então aqui ó, já tá as pedrinhas tudo aqui, deixa ela secar agora, já tiramos da forma, ok? Então o nosso bloco sanitário aqui já tá, já tá seco, já tá bem duro, então a gente já pode desformar eles, ok? Então deixa eu virar ele aqui para vocês verem, essa forma aqui pessoal é uma forma de silicone, vocês podem adquirir aí em casa que vende esse tipo de produto, para vocês fazerem aí o bloco sanitário de vocês, ok? Caso vocês não tenham uma forminha aqui, vocês podem usar aquelas forminhas de gelo, que você tem na geladeira aí, funciona também a mesma coisa, ok? Então olha só que bonitinho que ficou, então esse aqui você coloca diretamente aí na sua caixa acoplada, que ele vai deixar seu vaso super limpo e também com cheiro maravilhoso, ok? Eu super indico vocês fazerem então esse bloco sanitário aqui na casa de vocês, vocês viram que é bem simplesinho, bem fácil de ser feito e dali algumas horas vocês já podem utilizar, ok? Caso você queira aumentar tipo a coloração que fica dentro do vaso lá, fica uma cor bem azulzinha, você coloca bastante corante, não tem problema, pode colocar bastante corante e quando você colocar no vaso sanitário e for dar a descarga aí, vai ficar limpo o seu vaso sanitário, vai ficar aquela cor azul, que geralmente fica quando a gente coloca desinfetante. Pessoal, só finalizando aí o nosso vídeo, então vocês viram que é bem simples fazer esse bloco sanitário e vocês viram que realmente o produto funciona aí, que eu fiz a demonstração no vaso para vocês verem. Caso vocês queiram então deixar a água aí do seu vaso sanitário que fique bem azul, bem parecido com o desinfetante quando a gente coloca, então você coloca bastante corante quando você for fazer aí sua pedra sanitária, ok? Então eu agradeço a todos, peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, se inscreva, deixe seu like aí, compartilha nossos vídeos nas redes sociais. E quem tiver Instagram também pode me seguir nesse que está aqui em cima, arroba pauladranolima5. Lá eu também vou estar colocando vídeo para vocês toda semana. Então obrigado a todos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!